Deputado Bosco, o senhor defendeu hoje o piso salarial, inclusive é uma importância e um debate que o senhor vem levantando na Assembleia Legislativa da Paraíba. Foi, inclusive hoje, graças a Deus, foi aprovado o requerimento de nossa autoria, solicitando ao governo do estado que pague o piso, cumpra a lei federal do piso de enfermagem, inclusive para os prestadores de serviços. Porque a gente sabe que na Paraíba, a grande maioria das pessoas que trabalham nos hospitais regionais, nos hospitais do estado, são prestadores de serviços. São mais de 4 mil pais de famílias, mães de famílias que prestam serviços como enfermeira, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Infelizmente, o governador, na verdade, anunciou o pagamento do piso, como o primeiro estado no Nordeste a pagar o piso, mas não está pagando aos prestadores de serviços. Então, isso infringe a Constituição Federal, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, também viola o artigo 7º da Constituição, nos direitos sociais, trabalhistas, que todas as pessoas que desempenham as mesmas funções têm direito à isonomia salarial. Então, é inadmissível que, por exemplo, nos hospitais em Souza, na região do Sertão, aqui na região do litoral do Brejo, em toda a Paraíba, existam profissionais que recebam um X, por exemplo, o ativo receba pelo piso, e milhares que desempenham a mesma função, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, na mesma função, no mesmo local de trabalho, prestando a mesma carga horária e ser discriminado e não receber o piso, é, na verdade, uma injustiça. Então, nós estamos aqui na Assembleia para dar voz, justamente, a essas pessoas que precisam ser vistas pelo governo do estado. Então, a gente parabeniza o governo por realmente ter a iniciativa de pagar o piso, mas pede a ele e solicita, como deputado também nós vamos acompanhar e pedir e solicitar para que esse piso também seja pago aos prestadores de serviço, porque isso é a lei que determina. Então, eu fiz esse apelo, a Assembleia aprovou, e vamos aguardar que o governador faça esse pagamento de forma justa e igualitária a todos. Essa será uma das bandeiras, né, e outras tantas que o senhor tem aqui levantado e vai continuar na Assembleia Legislativa da Paraíba. É, na verdade, em relação a essa área de saúde, eu, como eu disse hoje até no nosso pronunciamento, a Paraíba conta com um quadro muito capaz, profissional, a gente vê aí na pandemia todas essas dificuldades, mas aí eu tiro, na verdade, eu faço esse alugio ao governo, durante a pandemia a condução foi muito boa, agora nós temos que valorizar esses profissionais, profissionais ganhando pouco mais do que o salário mínimo, então a vez é essa de valorizar os profissionais da saúde, especificamente os profissionais na área de enfermagem. E assim, uma das bandeiras que nós vamos aqui nessa casa lutar, além da implantação do piso para os prestadores de serviço, também a gente criar, no estado da Paraíba, propor a criação de uma carreira de estado na área de saúde, envolvendo todos os profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais na área de saúde, essa categoria precisa ser, na verdade, valorizada, que seja uma categoria, uma função de estado. E aí tem um plano de carreira também para essa categoria, para esses servidores, para melhorar a saúde. E outras bandeiras também, como, por exemplo, aqui na Assembleia, eu sempre defendo e vou continuar a defender a interiorização da cultura, a valorização dos potenciais econômicos, principalmente os turísticos do estado da Paraíba, e várias outras ações. Obrigado, deputado, pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Muito obrigado.